Passe horas agradáveis com sua família no Pesquepag Barreirão em Nepomuceno. Aberto de terça a domingo de 7 às 18 horas. Aos domingos e feriados, servimos um delicioso almoço self-service com balança. Sem contar que oferecemos as melhores porções da região. Pesca tradicional e esportiva com peixes especiais, de vários tamanhos e pesos. Temos uma horta orgânica para atendimento aos nossos clientes, estacionamento amplo e uma completa recriação para as crianças. Pesquepag Barreirão em Nepomuceno, próximo a Santo Antônio do Cruzeiro, sentido Freio e Eustáquio. Informações, ligue 35 998 29 0261.